Certo, calma ai, calma ai Vamos startar com o Berserk, a gente pode vir até aqui Aqui Pode ser aqui Tá, deixa eu só esconder o aparelho aqui Pra cavar menos, e ai Nelly, boa noite Agora Parece que nem da pra fazer agora Poderia tentar segurar até o final do turno Que ia ficar mais fácil pra gente também Tenta fazer isso Aí, jogaria esse daqui E vamos tentar dar uma cabeçada Dá pra derrubar até 3, tá, então pera ai É o seguinte, vamos jogar o pulo pra cá E ai, a gente da cabeçada vindo pra cá Ah, se eu pego o primeiro? E ai João, boa noite Tchau 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 É, não foi bem como eu queria, mas, enfim, é muito congelamento, velho, boa noite. É muito congelamento. Vou esconder ele aqui agora, e jogar aqui, deixa eu ver, acho que pode ser esse daqui, ou, não vai ser mesmo. E vamos jogar também. Aumentar as minhas instâncias, e Dark Ritual no Berserk. Aqui, vamos vir até... Aqui... Ai... Vou cair bonito nesse gelo. Manda ratinho em todo mundo. O que é que a gente faz mesmo? Ah, reduzir dano, é bom, é bom. Aí, agora vamos jogar o barril. Vem até aqui. Sopro de fogo. Ok. Insta congelado. Agora... Meu cachorro já morreu, né? Levou ele aqui. Não, ainda não, Uranus. Aos pouquinhos a gente chega lá, velho. Dando não foi. Maravilhas não. Ah, acho que aquele ele morreu. O problema não é nem arrumar, o problema é a rotina Se acostumar com a rotina nova, arrumar é a parte fácil Tá, vamos jogar esse daqui em você E vamos jogar um Starfall aqui A excelente timing de level up Só pra matar um vale a pena Bom, a resistência de todo mundo está extremamente alta agora Ush Boa E o medo de cair pro gelo Ah, jogue pra cá o grito Eles peguem aliados aqui? Não, então jogue isso aqui mesmo Então ficou aterrorizado Aí joga Assalto Umbral nesse daqui Acho que mata Beleza Agora Ainda não vai dar pra cortar a botificada do mundo Então Aqui agora Deixa eu ver Solado Aqui pode vir até Ahn Ixi, não chega ali Vamos aqui mesmo Ataque do tubarão Aqui vamos de Divisor de terras Hum Seja Vamos pegar o rapazinho ali na frente Trazendo ele pra cá Aqui dá mais um corte E E erupção solar Pô, a gente sofreu tanto Do outro dia, né velho Foi de prima agora E aí tio, boa noite O cara da hyena Nem lembro o que que é aqui, velho Acho que não vai dar tempo não, velho Dez e meia já Tem que começar mais cedo Ah, eu lembro daqui, eu acho Ou não Um gostinho de liberdade, o que é isso? Enquanto temos uma pedra preciosa diferente Decorada pra se parecer com um globo ocular Cadê? Olho brilhante Ih, veio mais que de pirata também Já pega e cubiste Inclusive Aumenta aí a E-boy 1 E... Constituição, acho que pode ser Habilidade de combate Vamos de... Duas armas Acho que é, né? Qual que é o talento que... É peão Precisa de peão, né? E eu não posso pegar peão? Incompatível com executor Ah, vai Escapista Acho que é imbatível, né? É um que tem melhor sinergia com a build Aqui pode colocar astúcia E põe um ponto memória Já... Invocação 3 Cadê, 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 cadê? Agora eu posso invocar o jacaré Aqui vamos de memória Essa classe tem muito skill pra pegar Hidrosofia Ahn... Acho que é afinidade elemental É uma boa Lose Pra finalizar Também minha memória Necromancia Necromancia E... Executor também Por que que tem esse negócio aqui Se não tem nada ali Eu esqueci de pegar meu mousepad Tá meio estranho ainda Tem nada aqui Tem nada aqui Tem nada aqui Agora... Vou voltar então Eu lembro que tinha um combate Não lembro se era nessa parte Com uns... Com uns tubarão muito louco Eu acho que era aqui mesmo Eu acho que era aqui mesmo Como eu estava dizendo Como eu estava dizendo Tá aqui a gente pode fazer com o tubarão aqui Eu acho que era um combate Um... O que será que é dos caranguejos ali? O que será? Agora, se não é que você vai dar uma manhinha É bom de friends strike né, garantir vai dar alguma coisa Não, não, não Não, 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 não Estou minimamente preocupado com esses tubarões, com esses caranguejos Joga só o tombral E palavra de dor Eu lembrava de ser mais difícil esse combate ali Mas enfim, vamos embora Tem um outro combate ali que eu não sei o que é Será que é aqui? É Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hmm... Oops. Ops... Deixa eu puxar a galerinha aqui na... Se não, já viu. Tchau, tchau. 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 Caracas... Tchau, tchau. 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 É, matou um, era pra ter empurrado os 3 no deflog, mas tá bom Tô louco, o cara tá dentro da bruma O cara tá dentro da bruma de boaz Hummm Tem gente ficar voce 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 E o seguinte Vai jogar Levie ficar voce Feiro a voce Esse daqui Aumentar nosso poder E Essência da lua Espero que tenha ido certo Enfim Agora estou com a essência Do Sol Aqui agora Friends Strike 3 Caramba Só 400 de dano Um Um Aqui estou com 0 skills De De Água E 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 Dando de água ainda e Hidrosofia... Queria perder esse anel aqui, mas é sem fim. O que que tem aqui? É, não é tão bom esse. Vixe! Level 13 Ele daqui vai para onde? Tem caminho? É, realmente não tem caminho. Tem caminho. Então tá bom. Será que liberou umas skills de Asteomancer? Vamos ver. Agora vem subir de level. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. 1 Bom, espero que essa aqui seja melhor que a skill antes dela, que não dá pra você escolher quem você queria acertar Porque a outra era horrível, vamos ver agora Vamos ver nós uma aba aqui Mua Boa, esse tag é mó boa É, por hora vem só esse daqui Aí, Sebile Mas o grande livro de grudas Renda full Faz 84 anos Ah, nem faz tudo isso, velho Eu tô pegando pelo recebido de 37 meses pra te levar no apoio, velho Tá, deixa eu só dar uma bizoeda nos itens aqui Pra ver se eu vou vender Out of blessings Eu vou ver se eu quero Esses anéis do lixo Agora eu tenho que ir lá na cidade Não ganha de boa, não vou terminar de jeito nenhum Comecei tarde a live Nem esquenta Campo de guerra Grito de terror Grito de terror Grito de terror Grito de terror É complicado porque o terror Ele pode ser anulado por armadura mágica Só que o berserker não tira armadura mágica Essas aqui ficam meio estranhas pra mim Essa é bom Quebra-chão Quebra-chão E não vem Quebra-chão Mas acho que é mais provável que aconteceu no final de semana, velho Porque é... Aí tá todo mundo de boa, né Em teoria Não tem nada Não tem nada Quebra-chão Não tem nada Resolvido, agora skill de pirata, fica lá no navio Deixa eu ver se liberou alguma né O que é esse cara aqui? Furacão Furacão parece interessante Essa aqui é bem boa Ganhar buff para todo mundo E por último as skills de shadowmancer Que é lá na cidade Eu sempre esqueço aonde Não é aqui Aqui Controle da mente Que interessante Interessante Um Acho que é só controle da mente mesmo O resto Não 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 Invocação Invocação 3 Achei que eu tivesse Feliz Feliz Não 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 Pronto. Agora de volta para a play, com os brinquedos novos. Eu acho que eu não quero que eu fale que eu sou andado nessa região. Os espíritos de um Magister e um Dwarf estão fechados em combate ethereal. Os seus esforços não fazem nenhum impacto, mas eles lutam. No meio do Snarl, o Dwarf espia a sua presença e agrega-lhe para lhe adressar. Sorcerer, você deve amarrar os Reds tão bem como eu, hein? Ah, sim. Os Reds tinham Sorcerers fechados no caravão, e você sabe onde eles estavam enviando eles? Você parece que você está lá mesmo. O Magister luta para o Dwarf, sua exasperação clara. Ganhar, você viu isso com seus próprios olhos. Você conhece a lei do Sorcerer, Lord Woken. E você conhece que ainda não estaríamos vivos se você não atingiu nosso caravão. É, eu vou embora. Vocês que se resolvam. Vocês que lutem aí. Eu queria vir aqui, mas eu não lembro como é que faz. Eu acho que dá pra ser por aqui também. Aí tem que brigar com os insetos, né? Esses insetos daqui. Agora vai, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos focar aqui... Nossa tem muito bicho Vamos Tem que dar mais alvo para ele Vou colocar o jacaré E Soprão Vamos focar em um só Porque senão ferrou Não Eu testei sim folha, mas vou precisar comprar um SSD para jogar o jogo No HD não dá não E meu SSD não cabe o Warhammer e o Bottles Gate Mas ta muito bom Cara, não é nem que ele carrega muito, o problema é o primeiro carregamento A gente pode jogar Skyrim, sabe? Você pode jogar Skyrim sem um... no console, por exemplo, que demora horas para carregar o negócio O mapa todo, porque o mapa é gigantesco Ai o primeiro carregamento demora muito E mesmo quando carrega fica ainda umas falhas de textura, é bem chato Ai eu prefiro esperar o SSD para jogar mesmo Mais tranquilo Hummm Hummm Ok, se inscreveu legal Agora vamos começar a Fall Não acertou que eu mais queria ver o SSD Hummm 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 Boa Agora... Pega só o inimigo Aparentemente só o inimigo Bonitinho Não, a gente soltou outro negócio primeiro Não estou vendo a área Oh, o caso daqui é bem pequeno Vamos jogar pra cá esse daqui Aí, jogar esse Aí Grilo de guerra E cabeçada desse daqui Pô, não chega Já não sou pintor de jogar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí dá pra jogar também o papagaio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Adiós. Tchau. 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 e nem ferrando o cara é horror e nem moro Ah! Pega o dano normal dele é veneno. Esse aqui não vai chegar lá a gente tem mais um ainda e esse tá full E aí E aí E aí E aí E aí E agora que acabou efeito Não vai matar ainda, mas já ajuda Aqui vamos pegar uma machada Das poções, poções Só para garantir Que situação Que situação Que situação Que situação Deu bom, deu bom Esse bicho é chave de matar Agora se o Garrett não morreu Tem outro encontro aqui embaixo Tá no meu turno O Garrett não morreu, beleza Então ainda vou jogar Antes dos caras da explosão Nesse caso Tá, silenciado Silenciado Ele não explode Vamos começar com o papagaio Ahn Fúria cósmica Não vai chegar lá Só se a gente usar esse daqui Só se a gente usar esse daqui Mas ainda assim arriscado É É É É O que é que eu tenho que ficar esse cara aqui? Ele não vai ter como fazer nada, eu acho Se não você pica minhas invocações e separa lá no final do turno O que é que eu tenho que fazer? Hum, você está me dando do que? Principalmente fogo Você está me dando do que eu não posso fazer nada Não posso fazer nada Um, você tem que ficar me dando do que eu não posso fazer nada Olha aí O que é que eu tenho que fazer? O Gareth vai morrer muito do que ver Quase certeza que ele morre Tá aqui agora Tá 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 Dá pra ser pior Tá Agora uma erupção solar de leve Ok O que sentem-se daqui? Tá bem longe o turno desse carinha aqui ainda Não 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 É muito curto esse alcance aqui A esquina é muito boa mas o alcance dela Não 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 O que é isso? É, podia ser o pior? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu acho que vamos chegar ali. Muito bom. O time está ficando forte. Vou dar um save maroto aqui. Já que ele sobreviveu. Ou 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 ou. Gareth trabalha em monotônio. Gareth fornece, então vira lentamente para você. Suas respiras são steadfastas, sua voz é monotona. Estou procurando em casa dos meus pais. Você tem que me desculpar por não ser uma companhia de primeira vez. Gareth muda para continuar sua tarefa, mas sua cadência falha. Ele pausa, o silêncio resta, pedindo para ser rompido. Não, claro que não. Não, não. Godwoken, eu vejo o sangue de Sika sepando na perna. Eu pesquisava por corpos no deca da Lady Vengeance. Mas quando os olhos sem vidares olhando para você são suas próprias mãos, eu só não sabia. Eu não sabia que a escuridão estava além da dor. Agora, bem, agora eu faço. Estender os braços para consolar-lo. Gareth se põe longe de você. Seus olhos passam sobre as cavernas de meio fechadas e ele toma um respirador. Comforto! Mesmo Lucian não tem nada a separe. Eu peguei para ele, uma litana semelhante. Quantas peças eu tenho que cair? Quanto eu tenho que perder para ele ouvir? Não. Não. Comforto. Só recompensa. Contra Dallassos cronies. Contra as abominas que levam suas mãos. Os monstas fazem o trabalho de mal. E os monstas ficam suas roupas secas. Convenient. Os monstas que fizeram isso. Estão ainda na casa, mostrando o rancid-lhe. Os paladins vêm para limpar a messa. Em nome de Lucian, eles dizem. E eles parecem acreditar. Gareth fortemente exhala e olha para você para a casa do próximo. Você acha que você pode tocar o rancid-lhe em duas? Juntar ao seu rugido à aldeira. Vocês farão qualquer justiça seja feita em nome de Gareth. Então você entende? Bom! Sua mão muda de seu rancid-lhe para sua espada. Ele põe o seu forefinger ao lado da espada, abrindo um gás. Ele olhe na perna e põe o sangue ao seu rancid-lhe. Ele olhe na perna e põe o sangue ao seu rancid-lhe. Ele olhe na perna e põe o sangue ao seu rancid. Ele olhe na perna e põe o sangue ao seu rancid-lhe. Quando eles percebem o seu rancid-lhe, eles acabam de falar e olhe na perna e põe o sangue ao seu rancid-lhe. A perna e põe o sangue ao seu rancid-lhe. Não! Espere! Talvez... Talvez... Talvez um dia eles possam ser fechados. Mas todo esse fonte de assalto está terminando. O outro paladino rola seus olhos e rancid-lhe como ele se torna para frente a você. Em qualquer momento, é nosso negócio, não o seu. Você só fica bem longe da porta e estará perfeitamente seguro. Dizer para eles não se preocuparem, você cuidará dos bons excelentes. Você não pode fazer isso. Esses... Eles eram pessoas que foram amados. Não é certo que eles confiarem em você. Mãos excelentes não são mais pessoas, são marionetes. Volta, cara. Você não pode ver que ele está muito assustado sobre Dona sem tudo isso? Não há outro dia pra entrar na casa, ou não? Simples e simples, todas as vidas. É, não me diz muito as luvas. Jonathan. Esse Magistrat não morreu por uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Espécie de espécie de espécie de espécie. 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 Vamos lá. Depois de brigar com uns 10 insetos desses, 2 fica fácil. Vamos lá. 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 Obrigado.